Recado do telespectador DDD 3399111443 Boa tarde, Nico. Sou Rayana, de Governador Valadares. Gostaria de mandar um abraço pra minha amiga Brenda. Ela mora em Coluna, Minas Gerais. Coluna! Coluna. E assiste seu programa todos os dias. O sonho dela é casar com um coreano. Nico, você é nota mil. O sonho dela é casar com um coreano? Onde é que... É pra eu arrumar esse coreano pra ela ou... Ô, diretor? Entendi, não. Sou Rayana, de Governador Valadares. Gostaria de mandar um abraço pra minha amiga Brenda. Ela mora em Coluna. Assiste seu programa todos os dias. Ok. O sonho dela, da Brenda, que mora em Coluna, é se casar com um coreano. É eu que vou arrumar esse coreano pela casa, ó, diretor? Será que é porque eu falei que tem um professor que é coreano, o Jungo Monsung? Mas... Mas ele já... É... É, o professor já deve ter hoje uns 80 anos, viu, ô, Brenda? Não sei se vai te interessar, não. É. Eu não conheço, hein? Como é que fala coreano? Vou pedir um... O marido pra ela aqui, ô, diretor? Como é que fala aí? Tem essa frase em coreano? A frase, ó, aí? Quem quer casar com ela? Não sei o quê. Queriduwa? É. Você, coreano, que tá assistindo nós aí. E you? E you? Que está assistindo nós aí. Geroa? Como é que é o negócio aí, diretor? Aí, ó, vai vir um coreano aí, viu? Te procurar em coluna. É. É. Próxima, Rayana. Vale nada. Isso que é amiga, né? Boa tarde, Nico. Sou irinia ou irinéia, né? Seria irinéia? Seria irinéia. Vou falar assim. Não tem acento. Do Fraternidade. Seu programa é muito bom. Parabéns. Beijo para o Fraternidade. Fraternidade, Bela Vista, a região toda aí. Parque Olímpico. Oi, boa tarde, Nico. Meu nome é Josiane e sou daqui de Santa Catarina, Florianópolis. Ora, 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 ora. Amo assistir vocês. Queria te pedir um favor. Peça. Manda um balanço para a dona Orlinda e para o senhor Noé Gonçalves. Eles não perdem um balanço com você. Ha, 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 ha. Balança aí, ó. A dona Orlinda e o senhor Noé. É o trio, senhor Noé, dona Orlinda e o meu irmão Josiel. Fazendo favor. Estou longe, mas meu coração é mineiro, ai. Você não está longe. Está longe dos olhos. Está perto do coração. Os melhores jornalistas podem acreditar. São os mineiros. Essa é a dona Orlinda e dia 28 será o aniversário dela. Dona Orlinda está aí sendo homenageada pela Josiane. Dona Orlinda, eu sou Noé e o Josiel, que é do trio. E comigo forma um quarteto. É. Tamo junto. Tamo junto. Show de bola. Lá em Santa Catarina. Hã? Floripa. Aqui você deixa. Próxima. Oi, melhor apresentador. Oi. Olha o outro. Puxar saco do solo, como é que fica. Manda um forte abraço para minha família e para minha querida mãe, Virgulina. Um grande abraço. Você anota mil beijos. Miriam Pimentel. A outra já era a última, não era não, diretor? É essa mesmo? Desculpa, viu, diretor. Se eu errar qualquer coisa aí, tenha paciência comigo, né? É.